Bendita e louvada seja a conceição de Maria Bendita e louvada seja a conceição de Maria Que no ventre de Santana cheia de graça seria Que no ventre de Santana cheia de graça seria O dia quando amanhece com toda galantaria O dia quando amanhece com toda galantaria Não tem semelhança igual a conceição de Maria Não tem semelhança igual a conceição de Maria O sol, a lua, as estrelas Que o seu brilho irradia O sol, a lua, as estrelas Que o seu brilho irradia Não apaga o esplendor da conceição de Maria Não apaga o esplendor da conceição de Maria A serpente traiçoeira Que o pecados nos trazia A serpente traiçoeira Que o pecados nos trazia Deus revogou sua trama com a conceição de Maria Do pecado de Adão Que a culpa condenaria Salvou-nos, ó Deus clemente Com a conceição de Maria Salvou-nos, ó Deus clemente Com a conceição de Maria Ofereceis-te bendito A Jesus que é o nosso guia Ofereceis-te bendito A Jesus que é o nosso guia Ao Patrono São José e a Conceição de Maria Ao Patrono São José e a Conceição de Maria Viva! Viva! É bom tocar? Fato de violão Viva! Viva o coração de Jesus! Viva! Viva o coração de Maria! Viva! 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 Viva!